É o preciso de Ti, ó Senhor, volta a morte a meu lado chegar. É o preciso da Tua presença. É o preciso da Tua missão, ó Deus, não duvido que nem te aprazei. Se na vida eu tiver desabores, a alegria ao Cristo aderei. É o preciso sentir Seu amor, volta o mundo me abandonar. Ao tão lado as angústias desfazem, se bem perto de Ti, para sempre eu ficar. É o preciso da Tua missão, ó Deus. É o preciso da Tua missão, ó Deus, não duvido que nem te aprazei. Se na vida eu tiver desabores, a alegria ao Cristo aderei. É o preciso da Tua missão, ó Deus, não duvido que nem te aprazei. É o preciso da Tua missão, ó Deus, não duvido que nem te aprazei. Se na vida eu tiver desabores, a alegria ao Cristo aderei. A alegria ao Cristo aderei.